Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. O trânsito tem novas regras em 2016, como fazer o descarte adequado do óleo vegetal. A reivindicação de direitos na periferia marcou a terça-feira em Belém. As comemorações dos 400 anos da capital paraense, personalidades recebem a medalha Francisco Caldeira Castelo Branco. E no quadro Direitos, vamos falar sobre o Código de Postura do Município. Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. O ano de 2016 começou com novas leis no trânsito. Entre elas, o uso de simuladores nas autoescolas, a sinalização de ônibus e caminhões e o estacionamento para idosos e deficientes. Os condutores de veículos e as pessoas que querem tirar a Carteira Nacional de Habilitação devem ficar atentos às novas regras de trânsito que começam a valer neste ano. A primeira delas é a biometria total. Todo procedimento de formação de condutor, habilitação, renovação, o condutor usará o exame biométrico para a identificação daquele condutor para atestar que ele está realmente fazendo os exames em todas as fases do processo. Então o intuito é realmente inibir a questão da fraude na emissão de carteira de habilitação e garantir que aquela pessoa está se formando, realmente tendo a sua formação para tirar a habilitação. Outra mudança já esperada para este ano é o uso de simuladores nas aulas de direção. A partir de agora, a pessoa que está em processo de formação, de habilitação, ele terá que fazer aula nesses simuladores, que simulam situações de noite, chuva, entre outros, mas parece muito similar a um videogame, bem parecido a esse tipo de situação. Então o que vai acontecer? A partir, iniciou agora em janeiro, e no caso do Pará, por uma solicitação da entidade que representa as autoescolas, iniciará tão somente no início de fevereiro, até para que as autoescolas do Pará, digamos, garantam todo esse procedimento para a formação dos condutores. Nem todos os DETRANS do Brasil conseguiram se adequar à legislação dos simuladores. Aqui no Pará, por exemplo, essa lei só começará a valer no dia 30 deste mês, mas essa não foi a única lei a ser prorrogada. O uso das cadeirinhas no transporte escolar, por exemplo, previsto para o início deste ano, foi prorrogado para o ano que vem. Então, atendendo uma demanda nacional e também de técnicos relacionados à engenharia mecânica, o Departamento Nacional de Trânsito e o CONTRAN, Conselho Nacional, prorrogaram até 2017. Então só entrará em vigor a princípio até a partir de 1º de fevereiro de 2017. Então ganhamos um ano para que os estudos continuem para verificar ou não a colocação desse equipamento. Uma outra alteração está na sinalização de ônibus e caminhões que devem seguir a um padrão internacional. O importante é que as pessoas associarem a questão, por exemplo, que veículos maiores, caminhão, ônibus, devem se adequar à nova legislação com relação às películas refletivas que ficam na lateral do veículo. Aquela é vermelha e branca, então devem se adequar, seguindo uma normatização no âmbito mundial, no caso Mercosul em específico, para a circulação desses veículos no âmbito da América. Uma lei que já avalia em espaços públicos agora deve ser respeitada também em espaços privados, o estacionamento reservado a idosos e deficientes. Uma determinação para que os órgãos de trânsito municipais façam a fiscalização dentro das áreas privadas, como shopping, supermercado, entre outros, das vagas destinadas aos portadores de necessidade. Antigamente as pessoas estacionavam dentro do shopping, pela garantia que não seriam punidos, mas agora com a lei 13.146, que é o estatuto da pessoa com necessidade especial, as pessoas poderão ser notificadas, pegar multas de trânsito dentro do estacionamento de shopping. Os órgãos municipais ainda estão ajustando, como é que vai se dar isso aí, e dentro de breve as pessoas poderão ter problemas. A legislação traz mudanças e existem debates acerca de punições mais severas para as infrações. Com relação a punições, não houve, digamos, um agravamento de punições. O que houve, sim, foram essas inovações que agora vão se somar, as demais que já existiam, mas nós temos várias situações, por exemplo, no Congresso Nacional, no Departamento Nacional, para agravar, principalmente a questão da bebida alcoólica. Nós temos aí vários projetos para aumentar a questão de crime doloso, na questão de bebida alcoólica, racha, pega, aumentar as punições nesse sentido. Eu sei que tramitam vários projetos, mas até o momento nós estamos só aguardando. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou o balanço operacional de 2015. De acordo com os dados, no ano passado foram registrados 443 acidentes nas rodovias, com 84 mortes. Segundo a PRE, houve um aumento no número de veículos fiscalizados em 2015, em comparação aos anos anteriores. O número de pessoas presas também foi maior em 2015. As equipes recuperaram 196 carros roubados. No ano passado foram apreendidos 120 quilos de drogas em rodovias estaduais. O número de armas apreendidas também foi o maior dos últimos anos. Foram 41.331 armas apreendidas em 2015. Neste ano, o Estado do Pará deve realizar cerca de 20 concursos públicos, cumprindo assim o Termo de Ajuste de Conduta assinado junto ao Ministério Público do Estado e Ministério Público do Trabalho. Caroline Guimarães tem mais informações. Para falar sobre como acontecerão os concursos no Estado neste ano, está aqui ao meu lado a Secretária Estadual de Administração, Alice Viana. Secretária, muito obrigada por conversar conosco. Como estão os trâmites para este primeiro semestre? Bem, neste ano nós estamos prevendo realizar cerca de 20 concursos públicos. Somente no primeiro semestre serão mais de 800 vagas ofertadas em diversas áreas. E aí nós teremos inicialmente o Corpo de Bombeiros, já este mês com as provas sendo realizadas agora no dia 24 de janeiro. E na sequência teremos Polícia Civil, Polícia Militar e também todos os órgãos da área de administração do Estado, incluindo o IGPREV, Centro de Perícias Renato Chaves e diversos outros órgãos, ofertando concursos tanto para nível superior como para nível médio. No segundo semestre nós teremos 12 concursos públicos sendo realizados, dentre os quais se destacam a área de educação, que ofertará o maior número de vagas, serão quase 6 mil vagas sendo ofertadas, e também as áreas hospitalares. Todos os hospitais terão oferta de concursos públicos para nível médio e nível superior, incluindo aí a Santa Casa de Misericórdia do Pará, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, o Hospital Ofiloiola, a Secretaria de Saúde Pública e desses da área de saúde, logo no primeiro semestre já estamos iniciando com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, o Hemopa, ofertando vagas tanto para nível médio como para nível superior. Agora esses concursos devem atender ao termo de ajuste de conduta firmado entre Estado e Ministério Público? Os concursos, sobretudo, eles visam a reposição da força de trabalho necessária, a profissionalização dos serviços públicos, a ampliação de serviços em diversos órgãos públicos, e também para cumprir com os termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público do Estado e com o Ministério Público do Trabalho, onde esses termos previram que nós substituiríamos os servidores temporários por servidores efetivos. Muito obrigada, secretária, por suas informações. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você ainda pode mandar fotos para homenagear Belém nos 400 anos. O número é o 98802-3444. Você envia mensagens pelo WhatsApp, pode enviar sugestões também. E a gente lembra que quem enviar mensagens de hoje até sexta-feira vai concorrer ao quadro do artista plástico Apolo Neves, que foi pintado ontem durante o programa especial 400 anos, que foi exibido aqui na TV Nazaré. Então você pode mandar mensagem, manda sua foto, sua sugestão, e você vai concorrer a esse quadro que foi pintado durante o programa, com uma técnica especial em que os pincéis não são utilizados, e você vai concorrer a esse quadro. O sorteio vai acontecer na sexta-feira aqui no estúdio mesmo. Participe. Segundo a portaria dos Ministérios do Trabalho, Previdência Social e da Fazenda, os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social foram reajustados. O reajuste foi de aproximadamente 11,3% e começa a valer a partir deste mês, para benefícios superiores ao salário mínimo. Este ano, o teto do benefício do INSS foi estabelecido em R$ 5.189,82. E no ano passado, esse limite era de R$ 4.663,75. Se o salário for até R$ 1.556,00, a alíquota de recolhimento do INSS é de 8%. Se for acima desse valor, até R$ 2.594,00, a alíquota sobe para 9%. E de R$ 2.594,00 até R$ 5.189,00, a contribuição é de 11%. Agora vamos falar de saúde e meio ambiente. O óleo vegetal é muito utilizado para a fritura. Reutilizá-lo para o preparo de alimentos não é recomendado. Dessa forma, ele acaba sendo descartado indiscriminadamente, causando danos ao meio ambiente. Muitos alimentos são preparados com óleo vegetal. Algumas pessoas até utilizam o mesmo óleo para cozinhar diferentes alimentos. Mas a reutilização desse produto não é recomendada. Não é recomendado você reutilizar o óleo de cozinha. Por mais que você escolha um óleo de boa qualidade, todo o processo de fritura, ele leva a consequências e a prejuízos na saúde do consumidor. A simplização do óleo aquecer por muito tempo traz danos à saúde. Toda vez que você aquece o óleo, você vai ter mais reações químicas acontecendo. Você vai ter mais produção de acroleína, mais produção de gordura saturada e de substâncias químicas que realmente podem irritar a mucosa do estômago, que vão trazer prejuízos. Outra questão importante sobre o óleo é com relação ao destino desse produto. O óleo vegetal é um dos principais itens utilizados na cozinha para o preparo dos alimentos. Para esse fim, o brasileiro chega a consumir, em média, cerca de 20 litros por ano. No entanto, esse óleo utilizado muitas vezes não recebe uma destinação adequada. O descarte dele no meio ambiente, seja no ralo de cozinha ou seja no quintal, ele vai acarretar problemas ambientais seríssimos. Desde o acúmulo de insetos, como barata, rato, e além de que ele percola, ele se infiltra no solo, contaminando os lençóis freáticos, interferindo na qualidade da água que nós vamos utilizar posteriormente. Então, o aconselhável é que você tenha na sua casa um recipiente plástico, uma garrafa PET, por exemplo, e todas as vezes que você for se descartar esse óleo, você utiliza essa garrafa PET para condicioná-lo. Quando ela estiver a procurar, existem já cooperativas que recolhem isso. Podem entrar em contato conosco, existem supermercados também que fazem a coleta desse óleo. Com a destinação correta, o óleo que não serve mais para a cozinha, pode se transformar em outros produtos. Atualmente, nós estamos utilizando ele para a produção de sabão e detergente, mas ele pode ser utilizado na produção de amaciante de roupa e pasma, de sabonete. O meu sonho é que futuramente a gente possa utilizar esse óleo na produção de biodiesel. O processo de produção do sabão é simples, mas requer estudos e controle. Se nós quisermos fazer a reutilização dele, a reciclagem dele para a utilização de outros produtos, nós temos que fazer a caracterização fisico-química dele, principalmente a clarificação, que é a retirada dos odores, o índice de saponificação, que é para saber quanto de soda nós podemos utilizar para a produção do sabão, o índice de peróxido, já que ele foi aquecido, ele sofreu oxidação, e posteriormente, no final, no produto acabado, nós medimos o valor do pH. O pH mede a acidez do produto, que ele não pode exceder a 10, 11, porque senão ele vai causar danos à pele de quem o manusear. O descarte correto do óleo de cozinha traz benefícios econômicos, sociais e ambientais. Além de melhorar a vida do meio ambiente, que futuramente os nossos filhos, netos terão, nós estaremos contribuindo também, de uma forma, promovendo oficinas, para que outras pessoas manipulem, tenham manipulação na produção desse tipo de sabão ecológico, gerando até renda, retirando, por exemplo, pessoas de situação de risco, jovens de situação de risco, para produzir o sabão e gerar renda para a família. Mesmo com algumas quedas consecutivas, ao longo dos meses, as frutas consumidas pelos belemenses registraram altas de preço na cidade. Os preços das frutas encontradas na capital paraense ficaram acima da inflação calculada nos últimos 12 meses, que foi de 11%. As pesquisas realizadas pelo Diese ao longo do ano de 2015, mostram que os maiores aumentos foram registrados no preço do abacate, com alta de 160%, seguido pela tangerina, que teve alta de aproximadamente 77%. Outras frutas que também apresentaram altas foram o abacaxi, que teve reajuste de 20,5% à unidade, a banana prata, com alta de 9,9% ao quilo, e a melancia, com aumento de 7,4%. Entre as frutas que registraram quedas nos preços, está o mamão, com recuo de 2,7%, o melão amarelo, com baixa de 1,4%, e o limão, que sofreu queda de 1,2%. Segundo dados do Índice Nacional da Construção Civil, divulgados pelo IBGE, os custos da construção civil aumentaram no último mês. A desaceleração de dezembro do ano passado foi de 0,2% em relação à taxa de novembro. Com essa desaceleração, o custo do metro quadrado na construção passou de R$ 926,84 em novembro para R$ 963,39 apresentados em dezembro. Em 2014, a parcela dos materiais fechou o ano em 4,9% e a mão de obra em 7,7%. Já no ano passado, os resultados registraram variação de 3,7% nos preços dos materiais. E o acumulado da parcela do custo referente aos gastos com mão de obra teve alta de 7,5%. E você acompanha ainda nesta edição, a reivindicação de direitos na periferia marcou a terça-feira em Belém, as comemorações dos 400 anos da capital paraense. Personalidades recebem a medalha Francisco Caldeira Castelo Branco. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora a gente vai conversar com o advogado Paulo Barradas que faz parte aqui do nosso quadro Direitos, todas as quartas-feiras. O assunto de hoje é o Código de Posturas do Município. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua presença aqui conosco hoje. Eu queria que o senhor começasse explicando qual é o significado dessa lei, na verdade um conjunto de leis que devem ser seguidas no município, no nosso caso aqui no município de Belém. O Código de Postura está para o município, como a Constituição está para o país ou para o Estado, tem a Constituição Estadual também, ele então é a lei máxima do município e ele estabelece as funções básicas do município. A Constituição Federal trouxe para o município um status que ele não tinha, que é de ente federativo e com isso ele ganhou uma parcela de competência legislativa, ou seja, ele ganhou alguns assuntos que são de sua responsabilidade, alguns de sua responsabilidade exclusiva. O município, ele exclusivamente cria regras sobre transporte, transporte coletivo, os ônibus de dentro da cidade, ele cria regras sobre assuntos locais que tenham interesse meramente local e outros assuntos, ele trabalha em conjunto com outros entes da federação, com Estados ou com União. É o caso da saúde, que ele desenvolve, desempenha suas atividades e atribuições em conjunto com o Estado e em conjunto com a União. Educação, meio ambiente, principalmente questão de proteção de mananciais, de poluição, etc., que são questões locais. Assim, o nosso Código de Posturas, ele trata, no caso de Belém especificamente, ele começa falando de alvarás e alvarás são a licença do poder público municipal, tanto para quem quer construir, quanto para quem quer se estabelecer comercialmente, vender as coisas, ambulante, todos têm que ter alvará. Por que o alvará? Porque é com o alvará que é um dos instrumentos para parcelar o solo urbano. Então, se uma área é somente residencial, eu não posso permitir que se instale naquela área, eu município, não posso permitir que se instale naquela área, por exemplo, uma oficina mecânica, porque o barulho, a poluição sonora vai atrapalhar o ambiente que é meramente residencial. Assim, o parcelamento do solo urbano, reservando áreas para indústria, outras para comércio, outras para residência, outras mesclada residência e comércio, e é também com o alvará que o poder público municipal organiza isso, orienta isso. Eu já vi aqui em Belém situações que naturalmente foram corrigidas na forma da lei, mas que do lado da casa do cidadão tinha um depósito de cimento. Então, os caminhões que chegavam e descarregavam cimento e tiravam cimento, ficava aquele pó de cimento em suspensão no ar o tempo todo, o que era evidentemente inóspito para o cidadão, o que evidentemente não tem amparo legal e isso aí foi corrigido. Isso tudo é responsabilidade do município. O vizinho barulhento, aquela oficina de grade que tem do lado da sua casa, aquela padaria que fica acerrando a sua madeira que vai alimentar o forno com serra elétrica, fazendo barulho, isso tudo é responsabilidade da prefeitura organizar isso. Então, o nosso Código de Posturas começa com os alvarais, em seguida ele fala da proteção, proteção ao meio ambiente, proteção ao patrimônio histórico, artístico, cultural e passa para a poluição. Muito embora o meio ambiente, na forma da Constituição Federal, não seja um problema do município, já que o artigo que trata disso na Constituição fala da União e dos Estados, há assuntos locais que têm impacto direto no meio ambiente. Por exemplo, invasões. As invasões que se dão aqui em Belém, vamos tratar do município de Belém, elas, se não se derem de forma organizada em locais inadequados, elas podem, por exemplo, contaminar o lençol freático, elas podem contaminar os mananciais dos lagos, onde são extraídas a água que vai abastecer toda a população. Isso significa que vai contaminar a população toda por via da água. A poluição do ar, a poluição visual, a gente vê locais pichados, construções feitas sem a mínima regra, cada um constrói no limite que quer, da forma que quer, propagandas feitas em espaços muito grandes, isto tudo polui o ar, isto tudo polui o ambiente, é poluição de todas as formas. E aí, responsabilidade municipal, responsabilidade do município. Trata ainda da tranquilidade pública, tranquilidade tanto nas atividades comuns, como o trânsito, por exemplo, como também das diversões públicas. Quando pode, o que é que pode, o que é que não pode, em que local pode, em que local deve, em que local não pode. E aí, estabelece as regras para mercados e para cemitérios. Os cemitérios, as necrópolis, também são responsabilidade do município, porque também tem uma capacidade muito grande de poluição. Quando as pessoas são sepultadas, o corpo passa a se decompor. E o resultado dessa decomposição, chamado tecnicamente de chorume, ele vai se infiltrar na terra e pode se depositar no leito do lençol freático, que no futuro vai ser utilizado para ser consumido. Então, isso é extremamente grave, tem que ter um tratamento. Há técnica para isso, para evitar esse tipo de contaminação, até porque ali se encontram, normalmente, não raro, metais pesados. E aí, o município que tem toda a responsabilidade de organizar isso tudo. Agora, doutor Paulo, como é que o cidadão pode saber, por exemplo, aqui, em que basear a sua reclamação, em relação a alguma coisa que esteja acontecendo na sua rua, no bairro, o Código de Posturas, ele reforça, na verdade, determinações que já estão resguardadas pela lei, pela legislação, pela Constituição. Como é que a pessoa deve saber em que ela deve basear a sua reclamação? O Código de Posturas, ele traz o assunto e aí a lei municipal, ela trata especificamente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um vizinho que tenha um cão feroz. O que vai orientar tudo é a normalidade, é o bom senso. Se o vizinho tem um cão feroz, ele tem que manter a guarda desse cão. Ele não pode deixar esse cão solto toda tarde para o cão passear e fazer o que quer na rua, nas calçadas, porque ele pode atingir alguém. Aí, se a falta do bom senso, não preciso nem fazer consulta à lei, se a falta do bom senso está me tornando vítima de alguma situação, eu devo procurar as autoridades. Em princípio, o Ministério Público, porque o Ministério Público é o fiscal da lei. Seja essa lei federal, estadual ou municipal, o Ministério Público tem atuação. Na esfera federal, Procuradoria da República. Na esfera estadual e municipal, Ministério Público e estadual. Mas posso também procurar a polícia, porque pode ser um caso de polícia. Posso também procurar as secretarias, secretaria de obra. Pode ser um abuso, por exemplo, de uma obra que esteja despejando o seu material que vai utilizar na calçada, inviabilizando a passagem de pedestres. Pode ser um bar que esteja colocando os seus... Aqui em Belém, ocorre isso, né? O bar coloca as suas mesas, não é mais nem na calçada, é na rua. E fecha a rua. Isso aí é claramente uma inoperância do Poder Público Municipal, que não teve a competência de cumprir a lei, porque é absolutamente legal. A via pública é para a circulação de veículos. Veículos de tração animal, tração humana, tração automotora. As calçadas também. As calçadas é para pedestres e não para camelôs. Então, o Poder Público tem que assumir as suas responsabilidades e tem que cumprir a lei. Se não cumprir a lei, se não tiver afinidade para isso, se não tiver inclinação para isso, o Ministério Público tem que intervir, como já interveio em algumas situações. Eu lembro, por exemplo, a questão dos caminhões em Belém, que era absolutamente desorganizado, o trânsito de caminhões pesados no centro de Belém, e o Ministério Público teve que interferir para o cumprimento da lei. O Ministério Público pode interferir, como outros órgãos públicos podem interferir, para o cumprimento de qualquer legislação, desde que traga normalidade, traga satisfação e qualidade à vida de quem habita nesse município. Agora, Paula, a gente tem a pergunta do Mário, que ele é da Cidade Velha, e aí ele diz que ao lado da casa dele, o vizinho, que tem também um imóvel residencial, resolveu montar uma venda de churrasco. E a fumaça e outras questões acabam incomodando a vizinhança. E ele diz que isso já acontece há algum tempo, ele quer saber como é que ele pode recorrer, reclamar sobre isso. Positivo. Mário, estamos tratando de vizinhos, e o vizinho é o nosso parente mais próximo, é aquela pessoa que a gente vai ter que ver todo dia. A primeira saída, a primeira tentativa sempre é a negociação, vamos ver se há uma forma, se ele tem condição de colocar essa churrasqueira a favor do vento, para não levar essa fumaça para a sua casa. Então, a primeira tentativa é a conciliação. Não havendo conciliação, eu sugiro a ele que imediatamente busque judicialmente os seus direitos, porque o Mário tem, como todos nós temos, o direito ao meio ambiente equilibrado. Então, ele não pode ficar exposto a este tipo de inconveniente, a fumaça. Ele tem direito a respirar um ar puro. E se não está fazendo, certamente esse vizinho aí deve estar com essa atividade à margem da lei. Não deve ter alvará, não. Porque esse tipo de atividade, ele tem local para ser executado. Não pode ser executado em qualquer lugar, em qualquer casa. Mesma coisa, som. A pessoa que monta um bar na sua casa deixa o som alto. Ali na Cidade Velha temos outros problemas que as pessoas constroem na calçada. A minha casa não tem garagem, faz uma garagem na calçada. A ponto de ter uma casa que praticamente é toda construída na calçada. Isso aí é um absurdo. É o poder público se demonstrando fraco. É o poder público se demonstrando absolutamente incapaz de executar as leis. Então, quando o poder público é assim, é fraco, é inoperante, o cidadão tem que fazer valer as suas leis e valer os seus direitos através do poder judiciário, infelizmente. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A gente lembra você de casa que você pode sempre participar aqui do Nazaré Notícias pelo 988023444. Você envia mensagens pelo WhatsApp e tira a sua dúvida, envia a sua sugestão aqui para as nossas entrevistas. Agora a gente vai acompanhar a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Tucuruí, na região sudeste do estado do Pará, a previsão é de muitas nuvens sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus com máxima de 34. Na cidade de Barra do Corda, no Maranhão, a previsão é que o sol apareça entre nuvens. A temperatura mínima poderá chegar a 25 graus e máxima a 37. Em Santana, no estado do Amapá, o dia será de muito sol com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima poderá chegar a 25 graus com máxima de 30 graus. Na manhã de segunda-feira, vários grupos e movimentos sociais se reuniram na Praça da República em um ato público que discutiu o sentido das comemorações pelos 400 anos de Belém para os bairros da periferia da cidade e reivindicou direitos. Em alusão aos 400 anos de Belém, um grupo de jovens foram às ruas através de um ato público para fazer várias reivindicações. Entre elas, mostrar as necessidades da periferia. Um pouco da história de Belém e o papel da periferia nessa história. Mostrando um pouco dos valores que nós temos nesses espaços segregados, mas também as problemáticas que a gente encontra. A beleza da periferia, dessa Belém bonita, que está se celebrando há 400 anos, mas também a problemática que a gente tem, que é o nosso papel de cidadão cobrar e construir uma cidade de fato feliz, principalmente para aqueles que são excluídos desse processo. Belém 400 anos sob o olhar do gueto, uma iniciativa de moradores da terra firme e de outros bairros da periferia, como a Cabanage, com a Mar, para que a gente pudesse ocupar os espaços, tanto nas ruas como no meio de comunicação, para dizer a Belém que nós queremos, sob a nossa ótica, sob o nosso olhar. O movimento Belém 400 anos sob o olhar do gueto realizou várias atividades até chegar o dia do ato público. Nós tivemos várias, o que a gente chama de ocupação cultural, na terra firme, na Cabanage, no UNA, que foram momentos que as pessoas puderam manifestar sua existência, apresentar seus talentos e também tornar evidente a sua realidade, os seus problemas. Estavam presentes no ato moradores dos bairros periféricos de Belém, além de lideranças e instituições, como a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará. A Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará, ela é parceira de vários coletivos de cultura, de movimentos dos bairros, de vários bairros da cidade. E essa parceria, ela se dá através de projetos de extensão da faculdade, que já desde o início do ano passado, de 2015, vem desenvolvendo atividades, oficinas de comunicação cidadã, justamente buscando auxiliar que os bairros, a periferia de Belém, possa ter cada vez mais protagonismo, inclusive, na produção dos seus próprios conteúdos, que possa exercitar o relato da sua própria história. Quem participou do momento diz que a oportunidade foi de dar voz aos outros bairros de Belém. Para ajudar a melhorar a cidade, tomar uma cidade de todos, nós, do Brigadeiro Fontenelle, professores da escola pública, resolvemos participar do movimento para trazer a visão dos que vivem fora do centro da cidade, que não são beneficiados pelos serviços públicos e atividades culturais que comandam a cidade de Belém. É importante, justamente, para a gente trazer a voz da juventude, né? Dizer que a juventude do gueto, ela tem voz também, que não é somente a juventude marginalizada, porque, infelizmente, a nossa juventude, ela é mal vista, principalmente, se ela for da periferia. Então, como militante da Pastoral da Juventude, também coordenadora, a gente, de fato, tem que fazer isso, trazer a voz da nossa juventude, e também como estudante, né? Segundo a coordenação do movimento, após a realização deste ato público, a luta dos moradores dos bairros periféricos aqui de Belém vai continuar. A luta vai continuar, nós vamos sair daqui com algumas agendas, alguns momentos importantes que a periferia está atenta. E o que tu desejas para os 400 anos de Belém? Desejo que continue uma cidade bonita, uma cidade muito importante para a Amazônia, capital da Amazônia, mas que também possa, que o seu povo possa estar fortalecido na luta para reivindicar os seus direitos, porque, infelizmente, ainda é uma cidade de poucos. O recadastramento de táxis em Manaus já começou, e tem como objetivo identificar irregularidades no uso das permissões, junto à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Para se recadastrar, os taxistas que têm a permissão deverão ir até a sede da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, portando os devidos documentos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de oito da manhã, às duas horas da tarde. O recadastramento acontecerá até o início do mês de fevereiro. Esta é uma ação da Prefeitura Municipal, que visa inibir o uso indevido das permissões de taxistas. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Na manhã de hoje, a população de Altamira, no sudoeste do Pará, e movimentos sociais da região fizeram uma manifestação. Eles pedem paz e esclarecimentos sobre os casos de violência que vêm acontecendo no município. Na semana passada, pai, mãe e filho morreram após um suposto roubo na residência deles. O crime ainda não foi esclarecido. A missa de sétimo dia acontece hoje na Igreja São Francisco. Uma carta pública assinada por 26 entidades foi encaminhada a representantes dos governos federal, estadual e municipal, pedindo providências na segurança pública na cidade. Continuam abertas as inscrições para o Sisu 2016. Até a tarde da última segunda-feira, mais de 900 mil candidatos já haviam realizado as inscrições. A primeira edição do programa vai oferecer 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior. As inscrições podem ser realizadas até quinta-feira, dia 14, no site do Sisu. Na primeira edição de 2016, o Sisu vai oferecer 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior. Pode se inscrever o estudante que participou da edição de 2015 do Enem. Para realizar a inscrição, é necessário informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2015. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 18 de janeiro. Os selecionados deverão fazer a matrícula na instituição nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Assim como na edição anterior, só haverá uma chamada regular. Quem não foi selecionado ou foi selecionado apenas para a sua segunda opção de curso, pode aderir à lista de espera que estará disponível na página do Sisu na internet a partir do dia 18 de janeiro. Ainda falando de educação, os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio em 2015, a partir do dia 19 de janeiro, poderão se inscrever para o programa Universidade para Todos, no primeiro semestre de 2016. Devem se inscrever para a seleção entre os dias 19 e 22 de janeiro para concorrer à Bolsa de Estudos. As bolsas serão ofertadas a alunos que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em escolas particulares, além de deficientes e professores da rede pública em atividade. Os candidatos podem optar por dois cursos em ordem de preferência. Para concorrer à vaga, o estudante deve ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do Enem e também não deve ter zerado a redação. A divulgação do resultado da primeira chamada acontece no dia 25 de janeiro, com matrícula e comprovação das informações entre os dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro. As inscrições serão feitas pela internet através do endereço Na manhã de ontem, várias programações em homenagem ao aniversário de Belém foram realizadas na capital paraense. A celebração eucarística foi realizada na Catedral Metropolitana de Belém. A missa da Catedral Metropolitana de Belém começou por volta das 8 horas da manhã. Estavam presentes o clero arquidiocesano, várias autoridades, como o prefeito Zenaldo Coutinho, além da comunidade em geral. Durante sua homilia, Dom Alberto Taveira relacionou a história das duas cidades bíblicas com o nascimento da cidade de Belém e, ao final, fez um pedido especial ao prefeito. Nosso convite a Belém é que se torne espaço de mais diálogo, respeito e entendimento entre iguais, diferentes ou contrários. Trata-se de proclamar, justamente no ano santo da misericórdia, uma anistia de perdão e de misericórdia, começando de cada um de nós, sem exigir dos outros. Difícil? Talvez sim. Impossível? Não. Após a missa, Zenaldo Coutinho aceitou o pedido feito por Dom Alberto. Portanto, o pacto proposto por Dom Alberto Taveira fica certamente acolhido por todos nós, que amamos esta cidade e as pessoas. Queremos o melhor para Belém. Precisamos dar o nosso esforço do dia a dia, o esforço adicional, o esforço que não decorre da mera obrigação funcional, mas que certamente decorre do amor às pessoas, do amor a Deus. Também como forma de homenagem ao aniversário de Belém, todas as igrejas católicas badalaram seus sinos cerca de 10 minutos, despertando a cidade para as comemorações desta data. O clero desejou os melhores votos aos 400 anos de Belém. Então, esses 400 anos de Belém são uma preciosa ocasião de ação de graças, justamente porque Deus nos conservou até aqui, Deus cuidou de nós, Deus olhou para nós e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de oração nas intenções de todas as pessoas que constroem a vida em nossa cidade. Que Deus abençoe realmente a todos, que nós sejamos muito felizes e que Belém corresponda também neste novo pacto que eu propus e eu vi que o prefeito aceitou, acolheu e espero que se espalhe essa ideia de um pacto diferente pelo bem do povo. O meu sentimento é de emoção. Eu quase chorei na hora da humilha do Dom Alberto, nas falas, nos momentos mais especiais da celebração, hoje, dos 400 anos. Eu creio que é um sentimento muito profundo, que nos toca a todos. Toda a população deve estar feliz, deve estar alegre pela história dessa cidade, que é uma história sagrada. Nós nos orgulhamos de pertencer a esta cidade, de viver e de conhecer também a história bonita que foi escrita pelos nossos ilustres antepassados. E é importante fazer memória, para que a gente não perca a identidade. Então, neste dia, eu gostaria de agradecer a Deus por todas as pessoas que nos antecederam nesta caminhada, aqueles que ajudaram a construir de forma bela, brilhante, a história de Belém. Ainda falando sobre o aniversário de Belém, a população lotou o complexo do Ver o Peso para comer o tradicional bolo de aniversário da cidade. Após a missa, em ação de graças aos 400 anos de Belém, a população se dirigiu para o complexo do Ver o Peso para o tradicional parabéns. A fila era grande e tinha gente esperando o corte do bolo desde cedo. Nós chegamos aqui, saímos de casa, era 5 horas da manhã, para poder pegar, a gente estava 40 horas. Para pegar o ônibus, chegar aqui, chegamos aqui, era 7 horas, a fila já estava enorme, e viemos para o final da fila e estamos aqui esperando. A alegria era o que não faltava na festa. Essa festa bonita aqui, nós temos o nosso Pará, né? Maravilhoso. É emocionante. Agora você veio pegar o bolo também? É, e comeu um pedacinho do bolo. Algumas pessoas vieram preparadas para este momento. Com certeza, vai ganhar um bolo bacana aí. Então vai ser um pedaço grande? Um pedaço grandão, ó. Este ano, o bolo, que também é tradicional na festa, tinha 100 metros de comprimento e durou aproximadamente 28 horas para ser finalizado. Quem dedicou seu trabalho se sente satisfeito. É um reconhecimento do trabalho, é a primeira vez que eu confeito um bolo de 100 metros, é um trabalho de mais de 28 horas, mas vale a pena pelo resultado final. Na ocasião, o governador do estado do Pará, Simão Jateni, assinou um acordo que vai promover a revitalização do mercado do vero peso. E já disponibilizamos e assinamos o governo agora de 25 milhões, com mais nove que a prefeitura vai colocar, que serão 34 milhões investidos aqui no vero peso e para começar o mais rápido possível. Para começar não é daqui a um ano, não é daqui a dois anos. Por volta das 10h30 da manhã, toda a população e autoridades que estavam na festa cantaram os parabéns. Depois das felicitações, o bolo foi cortado e doado à população. É, Berson, conseguiu pegar o bolo. Consegui, vou metendo a mão lá, todo mundo estava pegando lá e... Encheu a vazia? Deu, encheu a vazia. Falei, beijinha, enchei? Estava seca, mas enchi. Após o corte do bolo, um monumento em homenagem aos 400 anos de Belém, foi inaugurado na Praça dos Estivadores. O monumento marca os quatro centenários que a capital paraense completou. Na ocasião, a inauguração partiu das mãos do prefeito Zenaldo Coutinho. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, também participou do momento, realizando a bênção do monumento. A população que participou da inauguração gostou deste bonito e significativo presente. É de grande importância este monumento aqui, ficar com recordação dos 400 anos da capital. Muito bonito, muito bom. A cidade precisa disso. Eu gostei, tá? Só que eu moro aqui, né? Eu moro em Pananideu, mas aí eu vim, eu dei uma visita aqui e achei ótimo, né? A inauguração do monumento também apresentou o projeto Minha Rua e placas informativas nos pontos turísticos, que levará informações sobre a história de ruas e pontos turísticos do comércio e da cidade velha. Nós lembramos que até sexta-feira, todos que enviarem mensagens, fotos ou sugestões aqui para o Nazaré Notícias, estarão concorrendo à pintura do artista plástico Apolo Neves, que foi feita durante o programa especial do aniversário de Belém, exibido ontem aqui na TV Nazaré. O quadro, pintado pelo Apolo Neves, com uma técnica especial em que ele não utiliza pincéis, mas apenas os dedos, traz a imagem do ver o peso. Você pode participar enviando mensagens pelo WhatsApp. O número é o 988023444. Na sexta-feira, faremos o sorteio aqui no estúdio ao final do jornal. Ainda em homenagem aos 400 anos de Belém, a exposição Azulejos de Belém, revivendo sua história, está aberta ao público na Fundação Cultural do Pará e traz as memórias de um período significativo na Amazônia. Cores e objetos representativos na capital paraense foram a inspiração para a exposição Azulejos de Belém, revivendo sua história. criado pela designer Reg Coimbra, a ideia é valorizar aquilo que Belém tem de bonito. Eu vi o edital da Fundação Cultural e eu pensei que poderia ser uma boa ideia trabalhar a história de Belém, já que a gente estava tão próximo do aniversário dos 400 anos da cidade. Belém me acolheu e ela é a minha cidade do coração. Moro aqui há muitos anos, e então, para mim, foi muito bom. Na verdade, tudo tangencia, todo o meu trabalho tangencia a minha história, minhas raízes. E as minhas raízes, elas estão aqui. Em cada azulejo presente na exposição, a designer quis mostrar o seu olhar sobre a cidade. Eu gosto de trabalhar com a história, de contar histórias através do meu desenho, do meu design, da minha estampa. Então, cada um desses painéis conta um pouquinho da história através de uma outra ótica, da minha ótica. Eu misturo bastante a questão do urbano com a natureza. Usei frutas, flores, folhas da região associadas também à questão mais urbana. Eu trabalho também com as volutas, com grades da cidade. Então, eu misturei tudo e fiz esses painéis. A exposição contempla 10 painéis e através desses azulejos, é possível contar a história da nossa cultura e também resgatar memórias coletivas e afetivas. A ideia é que a gente enxergue a nossa cidade com mais afetividade, que a gente tenha olhos de turistas para ela. Uma cidade tão linda, tão rica, tão interessante. E eu pensei em fazer isso através da estampa, contar a história de Belém num outro ângulo, para que a gente abra os olhos para essas riquezas todas, para que a gente dê mais valor, que a gente tenha mais cuidado com o nosso patrimônio. Quem se interessar pelo trabalho da designer também pode ajudá-la por meio das redes sociais. O projeto tem um site próprio, que é o azulejodebelém.weebly.com e também tem o Instagram, que é, arroba, não é o endereço, azulejodebelém.pá. E aí, para participar, para fazer uma espécie de mapeamento dos azulejos na cidade, as pessoas podem fazer fotos nos seus próprios perfis e utilizar as duas hashtags. A exposição tem a entrada gratuita e segue até o dia 29 de janeiro. A visitação é de segunda a sexta-feira, no horário de 9 às 18 horas, na Casa das Artes, no antigo IAP. E na noite de ontem, várias personalidades de Belém receberam a medalha do mérito Francisco Caldeira Castelo Branco. A honraria é promovida pela Prefeitura de Belém, sempre no aniversário da cidade. O evento de entrega aconteceu no Hangar, centro de convenções. Uma noite de homenagens à cidade de Belém e às pessoas que se destacaram em suas áreas de atuação e ajudaram a desenvolver o município. Entre os homenageados da noite estava Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, que recebeu a medalha Francisco Caldeira Castelo Branco. Eu estou feliz de poder participar dos festejos dos 400 anos dessa grande cidade do norte, que é a Belém, 400 anos de evangelização. E a igreja, ela está, desde o princípio, nessa história. E eu estar aqui nesse momento, nessa homenagem, e receber, digamos, essa homenagem em nome da igreja, é muita responsabilidade por parte da igreja, enfim, porque a igreja, ela contribuiu muito nessa história, na evangelização, no trabalho do anúncio do evangelho, mas também no trabalho social deste povo. O presidente da Associação de Deficientes Físicos do Pará também foi homenageado. Ao longo de 25 a 30 anos que eu atuo nessa área, trabalhando com o social, principalmente a questão do esporte, como ferramenta de inclusão social, onde eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho voltado ao esporte para pessoas com deficiência, com a finalidade de incluí-los à sociedade através do esporte. A medalha Francisco Caldeira Castelo Branco foi instituída em agosto de 1978 e é uma grande honraria dada a pessoas que, com o seu trabalho, buscam tornar o município de Belém cada vez melhor. Os homenageados que nós selecionamos dentro do município, de diferentes áreas. Aqui receberão a medalha a maior honraria do município, que é a medalha Francisco Caldeira Castelo Branco, certamente com um conteúdo adicional que festejamos hoje nos 400 anos na cidade. Essas pessoas, essas instituições que estão sendo homenageadas, é exatamente o reconhecimento do município pelo extraordinário valor que cada uma das suas diferentes áreas pode comprovar através das suas vidas e das suas atuações no sentido de fazer com que a nossa cidade seja uma cidade menor. A noite também contou com o lançamento dos selos comemorativos dos Correios Brasileiros em homenagem aos 400 anos de Belém e também o pré-lançamento de um projeto firmado entre o município e uma empresa privada de saúde que é pioneiro na região norte, o projeto Bicicletas Compartilhadas. O projeto vai funcionar mais ou menos assim, nós vamos dar, ele é em parceria, na verdade, não é dado com a prefeitura, nós vamos entregar à prefeitura 110 bikes, que serão distribuídas em 10 estações, que inicialmente se concentrarão lá no centro da cidade. Vai sair um informativo, em fevereiro vai ser feito todo o lançamento do projeto, mas a empresa contratada ela tem um software de gestão que fica disponível na internet e vai ser baixado um aplicativo também na qual a população vai poder fazer a reserva e fazer a retirada na estação. A população pode retirar em uma estação e entregar em outra. Isso tudo vai ser explicado à sociedade para que não haja nenhuma dúvida e que possa ser utilizado com grande proveito. A CIDADE NO BRASIL 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 Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti